Agora é o PSTU. Construir nas lutas o Brasil para os trabalhadores. Há 10 anos, o Brasil chefia a vergonhosa ocupação militar do Haiti pelas forças da ONU para empresas super-explorarem trabalhadores do país mais pobre das Américas. O racismo e a exploração matam e expulsam trabalhadores do Haiti. Em outubro, o Brasil quer renovar essa missão. Chega de ocupação e de exploração. Nós defendemos a autodeterminação dos povos. O Haiti precisa de solidariedade e apoio humanitário, não de tropas militares. Nós exigimos do governo Dilma a retirada imediata das tropas do nosso país, do Haiti. E exigimos da ONU o fim da ocupação militar daquele país. O Brasil precisa de um governo dos trabalhadores sem patrões. Fortaleça essa luta. Vote 16. Vote Zé Maria, presidente PSTU 16. Estou com o Zé.